Dois homens chegam num carro roubado, entram na loja de conveniência e rendem funcionários e clientes em Goiânia. Eles andam pela loja até encontrar o cofre. Um dos bandidos quebra uma parte da parede, mas não consegue retirar o cofre. Ele obriga os funcionários a carregá-lo. A polícia chega e prende um dos ladrões. O outro foge. Mas é preso minutos depois. Em Belo Horizonte, o flagrante de um assalto. A mulher entra na lanchonete e vai direto para o caixa. O homem diz que está armado e bate no funcionário. A mulher pega dinheiro, cigarros e chocolate. E faz a funcionária abrir um malote para pegar mais dinheiro. Depois o casal vai embora. Até agora ninguém foi preso.